Bom, é o seguinte, eu já gravei dois vídeos. Dois. Um de frente pra câmera, pra provar que não tinha truque nenhum na história. Parece que não foi o suficiente. Viu, cara? Eles continuam desconfiando da sua inteligência, do seu brilhantismo enquanto cachorro. Você acredita nisso? Pois é, então agora eu vou fazer um terceiro vídeo. Um terceiro. Tá vendo como eu quero provar que tudo é verdade? Um terceiro vídeo desmistificando cada uma das coisas, das possibilidades, das teorias que foram levantadas. Tá bom? Eu e esse cara aqui. Nós vamos mostrar a realidade. Porque as pessoas desconfiam, meu amor. As pessoas acham que você não é tão inteligente assim. Que você não tem os nojos específicos. A gente vai mostrar agora, então. É o seguinte, ó. Vai lá, meu amor. Vai pra dentro aqui, ó. Nós vamos gravar nesse espaço aqui, ó. É uma sacadinha. Ok? É uma sacadinha que não tem entrada além dessa. Porque teve gente que disse, não, tem alguém com o osso atrás da câmera. Aqui não tem como. Eu vou botar o osso aqui, ó. Em cima dessa caixa. Ninguém vai vir do espaço. E ninguém vai furar a rede. Não tem, ó. Não tem saída por aqui. Isso aqui é tudo uma porta só. Então assim, olha aqui, ó. Essa é a única entrada desse espaço. Bom, estou entrando nesse momento e fechando a porta. Pra gente provar que tudo é uma grande realidade. E o Valmor é um cara brilhante. Apenas isso. Vou deixar a câmera aqui em cima dessa caixa. Ok? Nós vamos agora, Valmor, aqui pra esse cantinho aqui, ó. Vem cá. Cantinho aqui, ó. Tá? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar uma das frases. Porque se eu fizer as três de novo, esse vídeo vai demorar um ano pra acabar. Uma das três. Eu vou pegar a do Francisco Rô. Tá? Pra você ver que não tem. As pessoas falaram, não, Rafinha, você treinou a palavra. Ele sabe a palavra. Quando você fala kiwi, o cachorro fica louco. Porque você treinou. E eu vi um vídeo de um americano que fez isso. Inclusive, ele mudou o vão passear por pornografia infantil. Quando ele fala pornografia infantil, o cachorro fica louco. Não é a questão. Eu quero aqui, ó. Kiwi. Kiwi. Você acha o quê? Kiwi. Kiwi. Você tem problema com kiwi, alguma coisa? E Francisco Coco? Alguma coisa com Francisco Coco? Francisco Coco. Kiwi. Não tem nada levantando, nem nada. Não tem osso, nem nada. Kiwi. Francisco Coco. Agora eu vou fazer a frase. Pra você ver como ele entende o sentido. Quer ver? Francisco Coco comendo kiwi. E aí, meu amigo? E aí, cara? O que mais você quer de mim? Fala. O que mais você quer? Ah, não. Ah, Rafinha. Você treinou a frase. Você não treinou a palavra. O kiwi. O Francisco Coco. Ele entende. É a frase. Tá bom. Beleza. Então, vamos mudar completamente o significado da frase. Pra você ver como ele entende o sentido. Vamos lá. Um, dois, três. Vamos lá. Cara, o Francisco Coco, ele come kiwi todo dia. E aí, meu amigo? O que mais você quer? Bem, aqui, ó. Tá aqui ele. Fala pra eles que é verdade, cara. Fala pra eles, hein?